E Priscila, qual que é a sua avaliação sobre esse mercado de crédito chinês? Você acha que a Evergrande, por exemplo, é apenas a ponta do iceberg ou podem surgir aí mais empresas com problema? Existe uma estimativa de mais de 20 companhias com potenciais problemas de alavancagem na linha de Evergrande. O grande problema é que, o problema não, é um ponto tão crítico para a China, então quando a gente discute muito sobre a questão de intervenção que está acontecendo na China, tudo que está acontecendo na China é que a China está olhando e tentando proteger o crescimento econômico de médio prazo. Então, a China, tentando só explicar um pouco o contexto da minha resposta, parte do que a China está fazendo é tentar garantir que você tenha um aumento populacional no médio prazo, que isso sustente o crescimento econômico em cima de consumo e não mais em termos de exportação, que foi o grande driver de China nos últimos anos. Então, o que aconteceu na China e com o aumento da riqueza da população chinesa, você teve uma grande parte da população que investiu a sua poupança em imóveis. Então, na verdade, até regras foram estabelecidas na China proibindo as pessoas físicas de comprar um segundo imóvel, porque isso acabou gerando um aquecimento muito grande, até um contexto de bolha no setor imobiliário chinês, porque você estava tendo uma valorização tão grande dos imóveis, onde o principal investimento que a população chinesa fazia era nos imóveis. Tem até discussões de casais, você tinha, na verdade, cada família só podia ter um imóvel, os casais se separavam no papel para conseguir comprar outros imóveis. Tudo isso para te dizer o que, na verdade, grande parte hoje da poupança do chinês está em imóveis. E o governo chinês deixar você ter, na verdade, uma enxurrada de quebradeira ou de inadimplência nesse setor imobiliário, ele é um grande problema hoje para a riqueza do chinês. Então, o que a gente viu nas últimas semanas sobre Evergrande, que é uma das maiores empresas da China, foi, na verdade, vendas de ativos, repassar para outras incorporadoras, um equacionamento de dívida. Então, um processo planejado para que não deixar essa bomba explodir. Então, acho, sim, que você pode voltar a ter outros focos de problema nesse setor imobiliário chinês, mas que o governo tem todo o interesse, sabendo quando a gente vê a participação também do setor imobiliário hoje no PIB chinês, a estimativa é que não só o setor de construção, mas toda a cadeia vinculada ao setor de construção representa em torno de um terço do PIB chinês. Então, o governo chinês não tem nenhum interesse em deixar isso acontecer e está tentando proteger a economia. Então, eu não vejo nenhuma grande bomba explodindo e uma vontade do Partido Comunista em conseguir equacionar esses problemas de curto prazo.